Meu ex-amor, se não for pedir muito, dê-me outra chance pela última vez Posso usar pelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana, em uma cabana presa aos meus abraços E até duvido que segunda-feira, você ainda queira dormir em outros braços Eu vou embora, e mesmo que eu sofra sozinho, não vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais